Bom dia, pessoal. Bom dia, Eva. A palavra é sua. Bom dia a todos. Então, como eu estava falando, vou falar sobre esse tema que eu sou apaixonada, que é síndrome de vasoconstrução cerebral reversível. E vou comentar para vocês sobre o diagnóstico diferencial e algumas atualizações sobre essa patologia. E aí, para começar, gostaria também da participação de vocês, dos pelos novos. Vamos começar com o caso clínico. Paciente do sexo masculino de 46 anos, com a cefaleia súbta e intensa após relação sexual. De antecedente tinha enxaqueca, ansiedade, fazia uso de sertralina, fez um atomo de crânio que estava normal e o líquor que estava normal. E aí, vocês têm alguma hipótese? Vocês acham que vale a pena pedir mais algum exame? Sim, porém. Eu me chamo a atenção nesse caso. Antes disso, doutor, eu me escuto, eu já vou apresentar. Eu tenho alguns lados, como os felonfólicos, a neurovascular. Eu chamo a atenção no caso, para mim, no primeiro momento, a estratégia que você fala é a sua, que está bem o bem. Então, eu chamo a atenção que, possivelmente, eu quero falar em outro lado, tem algumas causas secundárias aí principalmente a gente tem que lembrar então como o professor Fabiano estava falando em relação à petrolidade os critérios de tempo para a gente pensar de fato uma deflame do underclame isso me chama muito a atenção e então no primeiro momento eu pensaria em causas secundárias as causas vasculares estão muito envolvidas em pacientes com esse tipo de cefalé mas lembrar também de outras ou de agnógicos e cefaléias primárias também podem ter essa apresentação especialmente do professor Amensual da relação sexual tem cefaléias primárias relacionadas à atividade sexual mas nesse caso eu acho que seria uma hipótese menos provável e a anamnese de resumir a emoção de suicídio é o que eu penso é o de ser caráquina que é um é um fator que pode estar relacionado a algumas etiologias vasculares perfeito e tem algum exame que você pediria agora ou você acha que tomo normal líquor normal descartou a HSA a neurismática já pode liberar para casa nesse caso de fato tem são exames que é na fase agulha tomo digamos e o líquor tem uma sensibilidade alta para descartar a HSA então eu acho que é um diagnóstico que a gente coloca em segundo plano realmente mas eu acho que seria um estudo um estudo agulógico um estudo vascular uma cosmografia uma direcionância dependendo aí dos serviços que a gente tivesse eu acho que no primeiro momento eu pensaria uma complementação para um estudo vascular eu tenho uma pergunta é esse paciente ele teria dor só uma única vez ou ele repetiu essa dor de cabeça depois nesse momento foi só uma vez foi só uma vez foi só uma vez então assim realmente quando a gente pensa em aquela introvoada a primeira coisa que vem à cabeça é a HSA neurismática e no contexto de pronto-socorro é a primeira coisa que a gente quer descartar então o tomo normal o líquor normal é uma coisa que já tranquiliza mas a gente tem que pensar também que a vasocursão cerebral reversível é uma causa importante de HSA neurismática esse paciente é um paciente jovem que tem fator de risco para vasoconstrição então valeria a pena a gente fazer uma neuroimagem vascular e avaliar direitinho o que ele está sentindo existe também os casos de pacientes com aneurisma que tem a cefaleia sentinela também então eu acho que um estudo de neuroimagem nos pacientes com cefaleia súbita de neuroimagem vascular é sempre importante e realmente a gente fez a avaliação com agitomografia e a gente viu que esse paciente tinha vários estreitamentos vasculares então não tinha neurisma mas tinha estreitamentos se a gente for ver aqui nas artérias cerebrais médias ou então tem áreas mais com vasoconstrição e dilatação na artéria na própria artéria cerebral posterior na artéria cerebelar superior na paica na basilar então a gente vê que está bem irregular então é um paciente que realmente tem uma arteriopatia e provavelmente uma vasoconstrição como é que esse paciente evoluiu? ele continuou tendo cefaleias de forte intensidade recorrentes por aproximadamente uma semana e acabou desenvolvendo um quadro de cegueira cortical quando foi feita a imagem de ressonância a gente viu que tinha infartos em áreas de fronteira de cerebral média e cerebral posterior três semanas depois esse paciente foi acompanhado e os déficits se envolveram as velocidades no dobro normalizaram e ainda o RN mostrou uma resolução da vasoconstrição também confirmou o diagnóstico de uma vasoconstrição cerebral reversível então pra gente ver que realmente esses casos acontecem podem ter apesar da maioria serem benignos então muitos desses casos que chegam no pronto-socorro fazem a tomo normal vão de alta a maioria vai melhorar apesar de ter uma cefaleia recorrente mas muitos podem evoluir com asquenia sangramento então é importante a gente avaliar e ver esses pacientes com cuidado então vamos falar um pouquinho da síndrome de vasoconstrição cerebral reversível ela foi descrita pela primeira vez em 1987 por Gregory Cole Mary Fanny então antigamente a gente só conhecia a HSA pela aneurismática e a vasoconstrição secundária HSA e ninguém imaginava que a vasoconstrição poderia ser uma causa de cefaleia intensa e de hemorragia então esse foi um foi o que eles encontraram que eram pacientes que tinham cefaleias intensas e que tinham vasoconstrição mas que não tinham aneurisma e aí eles deram esse nome de síndrome de vasoconstrição cerebral reversível pela reversibilidade do quadro de neuroimagem e essa síndrome já foi chamada de vários nomes como a gente não tinha um diagnóstico preciso ou um nome exato ela já foi chamada da síndrome de Paul ou Paul Clemen de angiopatia pós-parto que está associada muito com questão de pós-parto de puerpério eclâmpsia pré-eclâmpsia vasoconstrição migranoso que também está associada com cefaleias primárias cefaleia entrovoada com vasoconstrição reversível e até pelo fato de ter muita muita dificuldade de diferenciar o vasospasmo a vasoconstrição da anjeite ela já foi considerada uma anjeite induzida por drogas ou pseudovasculite ou angiopatia benigna mas a gente via que nesse caso não tinha inflamação do vaso da sua constrição mesmo e aí a gente viu que esse termo de síndrome de vasoconstrição reversível vai abranger todas essas definições então ela vai ser caracterizada pela constrição e dilatação das artérias cerebrais em 90% dos casos é autolimitada e tem desfecho benigno então a maioria dos pacientes vão melhorar dos sintomas em até 3 meses completamente e não costumam recorrer a reversibilidade acontece dentro de dias às semanas é muito mais comum no sexo feminino cerca de 80% dos casos acontecem no sexo feminino apesar de acontecer também em homens e a idade média em torno de 42 anos mas pode acontecer desde criança até idoso e a clínica principal são as cefaleias introvoadas recorrentes que ajuda a gente a diferenciar pela clínica de outras patologias então lembrando a gente vai conceituar a cefaleia introvoada como a cefaleia intensa de início subto que atinge o máximo em menos de 1 minuto e que dura mais do que 5 minutos que não é explicada por nenhum outro diagnóstico e aí um diferencial importante é a cefaleia introvoada primária então se esse paciente você fez uma possibilidade seria fez o tom fez a tom fez o líquor no pronto foi só uma cefaleia introvoada primária seria uma possibilidade mas geralmente nos pacientes com vasoconstrição a gente tem tem alteração de neuroimagem vascular que pode não acontecer na cefaleia introvoada agora alguns estudos mostraram que pacientes com cefaleia introvoada podem ter também uma vasoconstrição segmentar que mostra pra gente será que esses pacientes com cefaleia introvoada primária não tem algum grau também de vasoconstrição cerebral reversiva então esse estudo mostrou que de 56 pacientes com cefaleia introvoada primária em torno de 39% tinham alguma vasoconstrição segmentar e uma coisa que está muito associada aos pacientes com vasoconstrição que também tem aproximadamente 80% dos casos é algum fator desencadeante então desde fatores hormonais paciente em gestação coerpério ecampus e pré-ecampus estão mais propensas a desenvolver talvez com alteração realmente de regulação vascular pacientes que usam anticoncepcionais com estimulação ovariana uso de medicações adrenérgicas né pseudofedrina então todos esses vasoconstritores principalmente vasoconstritores nasais também podem podem causar a síndrome de vasoconstrição os antidepressivos que tem ação serotonimédica então geralmente os inibidores de reparação de serotonina e os duais além das medicações para enxateicos triptanos né talvez por isso também que os pacientes com vasoconstrição com mais frequência tenham história de enxateica uso de alguns imunossupressores talvez também por mudar essa dinâmica neurovascular drogas ilícitas também cocaína é muito comum também após o uso do canabis além de outras diversas causas como já foi descrito por exemplo mudança de altitude então paciente com subida ou descida de avião ter uma cefaleia súbita com a vasoconstrição algumas doenças neuroendócrinas como peltomocitoma hipercalcemia e até pós-endarterectomia ou estente talvez também por uma mudança de fluxo cerebral e uma coisa importante é que na autópsia a gente não consegue evidenciar nenhuma informação então realmente nesses pacientes a gente sabe que não vai fazer diferença nenhuma a gente fazer uma biópsia para diagnóstico a gente sabe que o diagnóstico é principalmente clínico de neuroimagem e não vai ter alteração significativa no exame anatomopatológico o que a gente sabe que foi um estudo até que a doutora José ele fez é que esses pacientes têm uma alteração de vaso reatividade cerebral então esse foi um estudo super interessante feito com o doutor transgremiano os pacientes controles com migrânia e com vasoconstrição mostrando que no controle na migrânia não tinha alteração no índice de breath holding enquanto na vasoconstrição tinha uma alteração importante além da alteração de autorregulação e vasoconstrição esses pacientes costumam ter a brutal de quebra de barreira hematoencefálica então esse foi um estudo mostrando com a ressonância FLER com o CONTACH que é comum a presença de quebra de barreira hematoencefálica inclusive a gente tem muita associação da vasoconstrição com o PRESS com a estafilopatia posterior reversível então esses aqui são alguns casos por exemplo de pacientes pós-parto que tinham vasoconstrição reversível e que tinham também o edema vasogênico essa sobreposição acontece mais ou menos em 20 30% dos casos então geralmente a desculpa acho que saiu a encefalopatia posterior reversível vai causar esse edema vasogênico reversível também cursa com cefaleia com muita alteração visual é mais comum esses pacientes ter convulsão crises encefalopatia e pode ter fatores desencadentes que são semelhantes como eclâmpsia pré-eclâmpsia uso de imunossupressores apesar de também estar associado muito a mudança de pressão variação intensa de pressão e o que é interessante é que quase 90% dos casos de PRESS tem algum grau de vasoconstrição difusa ou de uma vasculopatia focal mais posterior o que mostra pra gente que realmente talvez possa haver um overlap fisiopatológico e que essas doenças podem fazer parte de um espectro de doenças que alteram a autorregulação vascular cerebral e aqui a gente tem no último contínuo de 2021 o professor Anish Single ele fez uma comparação do PRESS e da vasoconstrição reversível mostrando assim eles tem muitos sintomas incomuns só que no PRESS tem alguma predominância tem um predomínio de encefalopatia de convulsão enquanto na vasoconstrição tem o predomínio da cefaleia por exemplo então esse seria um dos contextos a cefaleia entrovoada o PRESS a vasoconstrição cerebral reversível são todos os desordens que vão alterar o plano vascular cerebral podendo causar vasoconstrição vasodilatação edema edema cerebral quebra de barreira em macrocefale e mostram que talvez façam parte de um mesmo espectro de doença mesmo espectro fisiopatológico com características clínicas de imagens semelhantes como a cefaleia alteração de vasoconstrição e também de quebra de barreira em macrocefale então um dos trabalhos mais importantes que chegou a caracterizar melhor essa síndrome de vasoconstrição foi esse publicado no Enosofo Internal Medicine em 2007 foi publicado por Calabresi o professor Enis de Singham e minha equipe que mostravam os fatores clínicos e de imagem mais comuns dessa síndrome então no exame de anjo a gente vê essa vasoconstrição multifocal na clínica a gente tem a cefaleia entrovoada pudra grave geralmente recorrente com os sem sintomas neurológicos adicionais sem evidência de aneurisma de HSA aneurismática que tinha um niponormal ou quase normal e esses pacientes a maioria revertia o quadro de vasoconstrição dentro de 12 semanas então o diagnóstico vai ser principalmente relacionado com esses três pilares na clínica da cefaleia no paciente que tem algum fator vasoconstriutor o exame de imagem e a angiografia e o que a gente vê geralmente na neuroimagem desses pacientes na angiografia ou angiotomografia ou angioressonância o que a gente vê é essa vasoconstrição que a gente chama de um aspecto de de salsicha na corda né uma vasoconstrição bem lisa com um tipo de vasodilatação bem difusa e que costuma ser uma vasoconstrição intensa que a gente vê geralmente uma redução de mais do que 50% do lúmen arterial no exame de neuroimagem como tomografia e a ressonância é muito comum a gente ter um exame normal mas também pode ter a ocorrência de infartos que geralmente são em áreas de fronteira e o edema reversível que é semelhante ao edema que a gente vê no preso então esse aqui é um exame um exemplo por exemplo de angiotumografia mostrando que em muitos casos a gente não vai precisar de um exame de neuroimagem invasivo né geralmente com o exame de neuroimagem não invasivo angiotomo angio-RN bem realizada de boa qualidade a gente consegue ver esse padrão de vasoconstrição bem difuso intenso né e também é comum nesses pacientes a ocorrência de sangramento então dentre os tipos de sangramento o principal é essa HSA cortical no aneurismático né então quando a gente vê essa HSA mais sulcal que não tá bem nessas pernas né da base a gente pensa muito em vasoconstrição reversível né então 80% dos casos de sangramento são esse tipo de sangramento e mas também pode acontecer hematoma intraparentumatoso que geralmente é lobar e por que que acontece a isquemia e o sangramento nesses pacientes em tempos diferentes né esse estudo foi super interessante que ele mostrou que a manifestação hemorrágica acontece geralmente nos primeiros dias do primeiro ao quinto dia a manifestação isquêmica acontece geralmente em torno do sétimo dia um pouco mais tardio e a manifestação de edema vasogênica acontece entre os dois e o que que e por que que a gente por que que isso acontece né geralmente porque a vasoconstrição ela tem um fluxo centrípeto então ela vai de fora pra dentro começa nas artérias mais distais e por isso muitas vezes no exame inicial a gente não consegue ver bem a vasoconstrição porque é algo mais distal mais de artérias menores e aí com a vasoconstrição distal a gente tem as manipulções hemorrágicas que são mais corticais e com o tempo a vasoconstrição vai vai vindo mais proximal vai acontecer de forma mais proximal e vai fazer com que ocorra a isquemia que geralmente é em zona de fronteira por hipoperfusão realmente nos territórios arteriais outra coisa super interessante é que os pacientes com vasoconstrição geralmente têm uma chance maior de ter outras alterações vasculares então pode acontecer por exemplo e a gente já teve alguns casos de pacientes que tiveram um quadro típico de vasoconstrição cerebral reversível e que tinham por exemplo aneurisma sacular não roto entre a veniana então esses pacientes costumam ter mais alteração vascular desde o aneurisma não roto até a presença de dissecção de artéria sindical displasia fibromuscular então em comparação com outras patologias com os pacientes com a gente com os controles é um pouco mais comum a presença dessas alterações vasculares e 23% dos casos a gente consegue também identificar e como a gente tinha comentado dos diagnósticos diferenciais um dos principais seria realmente a vasculite primária do sistema nervoso central que também vai provocar dor de cabeça vai ter cefaleia déficit focal isquemia alguns deles podem ter cecolopatia também e aí nessas duas patologias o tratamento vai ser bem diferente e um dos estudos que ajudou a gente a diferenciar bem essas duas patologias foi esse estudo publicado no Enotofneology em 2016 também do Dr. Singal e do aqui do Toptiogla e aí eles fizeram eles avaliaram os padrões de lesão dos pacientes com vasoconstrição e dos pacientes com a gente primária então o que é mais comum na vasoconstrição a gente vê muitos pacientes que não tem lesão cerebral nenhuma ou que só tem um pontinho no FLER que é o que a gente chama de FLER dot sign que é que representa mais ou menos um vaso cortical mais dilatado ou com fluxo mais lento mas também pode ter em 25% dos casos o infarto em zonas de fronteira que não é comum no NGIT o edema vasogênico em até 30% dos casos e as lesões hemorrágicas em 42% dos casos que são HSA cortical e o hematoma intraparentumatoso na NGIT primária o padrão de lesão na ressonância geralmente é bem diferente o mais comum é a gente ter pequenos infartos agudos disseminados então em 62% dos casos a gente vai ver umas áreas esquênicas que não correspondem bem a a a territórios vasculares específicos né então essas lesões difusas mas também pode ter além do infarto alteração de substância branca que não é bem no edema vasogênico que nem a gente vê na base de função cerebral reversível é mais uma leucenceculopatia né pode ocorrer também lesão de substância branca isolada com realce meninja lesões com efeito de massa ou uma combinação de lesões então é muito comum a gente ver o mais comum é realmente os pequenos infartos ou infartos agudos e crônicos com a operação de substância branca além disso o padrão angiográfico geralmente é diferente então quanto na vasoconstrição a gente tem esse padrão de estenose arterial mais lisa mais regular mais difusa e mais intensa na angiote primária geralmente a gente não vai ver ele costuma afetar mais médios e pequenos vasos né então a gente não costuma ver muita alteração de grandes vasos por exemplo da basilar né de carótida e o padrão de redução de de lúmen é um padrão mais irregular como a gente tá vendo aqui nessa imagem geralmente é uma estenose menor do que 50% e um padrão mais irregular e menos difuso e aí eles proporam esses critérios diagnósticos eles viram que tem alguns fatores que geram uma especificidade muito alta para o diagnóstico de vasoconstrição ou de angiote primária por exemplo a presença de cefaleia introvoada tem especificidade de quase 100% para vasoconstrição a presença de uma cefaleia introvoada única a recorrente tem especificidade de 100% a única com exame de ressonância normal ou com os achados de neuroimagens típicos como o dot sign no flare o impacto em área de fronteira ademia vasogênica hemorragia subiracnoide também geram especificidade muito alta para o diagnóstico de vasoconstrição cerebral reversível e o que é importante o que foi interessante é que eles viram também o que que nos pacientes que não tem cefaleia introvoada existem alguns pacientes com vasoconstrição que não tem cefaleia introvoada então não tem cefaleia introvoada tem uma cefaleia diferente mas uma alteração na angiografia o que que sugere o diagnóstico de vasoconstrição cerebral reversível a ressonância de crânio normal e as alterações de neuroimagens típicas tipo impacto em área de fronteira HSA cortical edema vasogênio e o Flerdotsign enquanto para o diagnóstico de agente primário seria os infartos mais profundos em tronco cerebral o líquor anormal ou ambos e quando a gente quer diferenciar a vasoconstrição de outras arteriopatias cerebrais será que esse paciente teve uma dissecção tem uma aterosclerose que a gente tem visto cada vez mais em pacientes jovens e aí esse foi o trabalho que eu fiz quando eu estava lá em Boston a gente fez um estudo retrospectivo a gente pegou o banco de dados de todos os pacientes com vasoconstrição e com outras arteriopatias como vasculite moia-moia aterosclerose vasculite infecciosa sistêmica induzida por radiação e a gente comparou e viu os padrões clínicos e de neuroimagem dessas patologias diferentes então eram 30 pacientes com vasoconstrição 13 com a gente primária 24 com moia-moia 29 com a trinta cleniana por exemplo e aí o que que a gente quais foram as características clínicas que chamaram mais atenção como a gente viu a gente viu arteriopatias em pacientes mais jovens né então a idade média era semelhante então a gente viu fatores ferose prematuras a gente não viu pacientes idosos o que chamava atenção é que 80% eram do sexo feminino nesse em outros estudos também mostra a prevalência do sexo feminino a frequência de fatores vasoconstritores então desde medicações por feito vasoconstritor o fato do paciente de estar no pós-parto ou como eu falei após orgasmo sexual que é muito comum acontecer a vasoconstrição de encadeada após orgasmo após atividade física intensa né na academia então a presença do fator vasoconstritor era muito mais comum na vasoconstrição reversível e a presença da cefaleia introvoada especialmente a cefaleia introvoada recorrente que indicava a vasoconstrição cerebral reversível já dentre os padrões de neuroimagem a gente viu que na vasoconstrição era muito mais comum o HSA no exame inicial e dentro as artérias envolvidas nas outras patologias eram muito mais comum o acometimento de artéria carótica intratremiana como doença de moia-móia aprointratremiana periopatia com radiação então o que que a gente fez a gente pegou as variáveis que tinham que tinham significância estatística para o diagnóstico ou exclusão de vasoconstrição e a gente fez uma análise de regressão logística e a gente viu um modelo que tinha a maior área abaixo da curva então a gente fez a gente utilizou os critérios sexo feminino sequela intervoada fatores encadeante HSA inicial e envolvimento de carótica intratremiana sendo que envolvimento de carótica tinha um fator era um fator muito protetor negativo um preditor negativo de vasoconstrição e aí na regressão logística a gente pegou os valores dos coeficientes beta para fazer o escório então ficou assim o RCVS2 então os pacientes que você falou em trovoada única ou recorrente ganhavam cinco pontos envolvimento de carótica intratremiana menos dois desencadeante de vasoconstrição três pontos sexo feminino um ponto hemorragia subaracnoide um ponto e aí com isso a gente viu que os pacientes com vasoconstrição reversível costumavam ter escórios mais altos enquanto as outras arteriopatias tinham escórios mais baixos então essa aqui é a divisão entre todas as patologias vasoconstrição gente vasculíte secundária porém existia a gente viu assim nos pacientes que tinham mais do que cinco é muito quase todos tinham vasoconstrição mas nesses pacientes com escórios intermediários os menores do que dois nem um tinha vasoconstrição mas esse esse score entre três e quatro que a gente chama de score intermediário deixava a dúvida então era um score que a gente não conseguia dizer se era vasoconstrição ou se era outra coisa então aqui foi a performance do score né essa especificidade de sensibilidade maior do que 90% scores maiores do que cinco menores do que dois e esse score intermediário tinha uma especificidade de sensibilidade mais baixa e aí a gente fez uma validação do score utilizando os pacientes do corte de anjeite primária em torno de 100 pacientes se eu não me engano e mostrou que a especificidade e sensibilidade continuavam a mesma tinham os poucos pacientes do grupo da anjeite que pontuavam mais no score e eram pacientes que tinham um quadro clínico com uso de vasoconstriutor e inflamação vascular cerebral que foi considerado um overlef de vasoconstrição reversível e anjeite primária do sistema nervoso central então eram pacientes que tiveram cefaleia entrovoada AVC hemorragia e um quadro de anjeite necrotizante com ozineofilia decorrente do uso de fatores de medicações vasoconstriutoras em grande quantidade e aí para os pacientes que tinham esse score intermediário que nos dois reportes era aproximadamente 12% a gente pegou as variáveis que tinham uma especificidade maior para vasoconstrição e fizemos uma abordagem diagnóstica então o paciente se a cefaleia era recorrente ou se tinha uma imagem normal mais um fator desencadeante ou um HSA cortical mostrava indicava muito um diagnóstico de vasoconstrição cerebral reversível e aí a gente conseguiu utilizar o score a abordagem dos pacientes com o score intermediário e diagnosticar corretamente 96,2% dos pacientes então esse aqui foi o gráfico da comunicação mostrando esse score eu acho interessante assim eu queria falar para vocês o que eu estava começando piorou um pouquinho Vinha o seu áudio ah melhorou isso não o que eu ia falar que é interessante até para quem está começando é que às vezes a gente não precisa fazer só um estudo imenso multicêntrico prospectivo para conseguir ter uma resposta clínica ou ter uma boa publicação um resultado relevante então esse estudo foi um estudo retrospectivo não eram tantos pacientes e a gente conseguiu ter um resultado interessante e uma publicação também legal estou mostrando que tem muito o que fazer com os dados que a gente tem aí no hospital uma coisa que ajudou muito é que lá no MDH a gente tem um banco de dados grande então é muito muito mais fácil a gente pegar os casos de AVC então a gente faz a pesquisa no sistema e consegue pegar tudo mas a gente também está avançando na Unifesp para conseguir fazer mais pesquisa e conseguir ter mais resultados interessantes e aí o que que tem de novidade também assim diagnóstico hoje em dia muito se fala do uso da ressonância com estudo de parede de vaso ressonância 3 Tesla e realmente é algo que pode ajudar para diferenciar por exemplo um quadro de inflamação vascular de apenas vasoconstrição então o que acontece na vasoconstrição geralmente a gente não tem um realce importante de parede de vaso se tiver um realce bem discreto e na angeite na vasculite a gente tem um realce importante então nesses pacientes que a gente ainda está em dúvida que não tem muita certeza do diagnóstico pode ser um exame que vai ajudar a gente também a fechar um diagnóstico quando a gente tiver uma suspeita de vasculite associada mas na maioria dos casos como a gente viu anteriormente a gente vai conseguir fazer o diagnóstico bem com as características clínicas e de neuroimagem que são bem típicas como é que a gente vai tratar esse paciente então o paciente chegou no hospital com quadro de vasoconstrição a dor de cabeça é intensa a gente vai observar o paciente então é razoável a gente admitir para observar cuidar da dor de cabeça então tratar dor de cabeça sempre que possível sendo que a gente não vai usar dexametasona ou nenhum corticoide para tratamento da dor de cabeça que a gente sabe que existe uma piora importante clínica nos pacientes que recebem corticoide então esse estudo mostrou que 37% dos pacientes com vasoconstrição que receberam corticoide tiveram uma piora e tiveram um ranking pior em relação aos pacientes que não recebem e a gente vai tratar a cefaleia vai manter o paciente bem hidratado em repouso evitar a manobra de valsalva então um dos fatores que a gente vê que acaba piorando ou provocando a recorrência da dor de cabeça é a manobra de valsalva então é comum a gente fala o paciente ele teve uma cefaleia entrovoada durante a atividade sexual ou na academia ou no esforço evacuatório e aí a recorrência acontece quando faz algum esforço novamente então a gente vai evitar realmente esforço e aí a gente pode até prescrever laxativos se o paciente tiver algum grau de constipação não é tão comum crise convulsiva e quando ocorre geralmente ela não recorre então a gente pode fazer um tratamento se o paciente teve crise e um tratamento curto mas não de longo prazo a gente vai observar então geralmente a gente pode acompanhar como? a gente vai ver vai acompanhando a dor de cabeça teve uma melhora da dor de cabeça já é um sinal de que o paciente está melhorando que ele pode ser liberado em relação a acompanhamento com neuroimagem vascular existe a possibilidade da gente fazer um Doppler transcraniano seriado não são todos os pacientes que a gente vê alteração no Doppler mas em muitos a gente consegue ver a vasoconstrição e se vai ocorrendo alguma melhora se vai existindo melhora da vasoconstrição a gente pode utilizar os bloqueadores dos canais de cálcio então a gente tem dois estudos prospectivos que avaliou o uso de bloqueador do canal de cálcio e que mostrou que não altera o tempo de resolução da vasoconstrição mas ele melhora a dor de cabeça então a gente usa geralmente o Nimodipino ou o Verapaminho até uma melhora clínica a melhora das dores não tem um tempo específico de utilização muitos acabam utilizando os 21 dias meio que copiando HSA porém existem alguns pacientes não é o mais comum mas existem alguns pacientes que vão piorar apesar do tratamento clínico e aí nesses pacientes a gente pode utilizar da angioplastia ou dos vasodilatadores incarteriais pra evitar alguma consequência mais catastrófica então por exemplo esse foi um paciente que teve um quadro grave a gente vê que tem uma vasoconstrição importante talvez até afetando um fluxo mais distal né e aqui é um exame antes do vasodilatador intraarterial e após mostrando realmente uma resolução da vasoconstrição então é uma possibilidade como a maioria dos pacientes 90% vão melhorar bem sozinhos a gente só vai utilizar nos pacientes que tem alguma piora clínica mas é possível a gente fazer o vasodilatador intraarterial a gente tem alguns estudos mostrando o uso de vasodilatador intraarterial como método diagnóstico né mostrando que por exemplo no anjeite o vasodilatador não melhora na vasoconstrição o vasodilatador melhora e aí você consegue fechar o diagnóstico mas realmente não é uma indicação clínica já que a gente tem outros métodos diagnósticos menos invasivos e com alta sensibilidade e especificidade qual que é o prognóstico desses pacientes então geralmente o paciente que tem uma vasoconstrição fica muito nervoso então ele vai perguntar o que eu posso fazer o que eu não posso fazer se isso vai acontecer de novo então o importante geralmente é tranquilizar então 95% dos casos vão ser auto limitados não vão acontecer novamente então a vida ele pode voltar a fazer suas atividades normais passando esse período principalmente dos primeiros três meses a recorrência da vasoconstrição é muito rara é pouco comum existem descrições de 5% de recorrência apesar de eu nunca ter visto por exemplo um paciente com recorrência de vasoconstrição não é tão comum mas é relativamente comum a recorrência da cefaleia então aproximadamente até 15% dos pacientes vão ter novamente uma cefaleia entrovoada durante um episódio de esforço mas se a gente faz o exame de neuroimagem vascular geralmente não vai ter vasoconstrição nesses casos e uma coisa que a gente tem visto é que é muito comum a presença de uma cefaleia crônica pós vasoconstrição cerebral reversível e esse foi um dos estudos que a gente publicou também agora em 2022 mostrando que aproximadamente 50% dos pacientes com vasoconstrição vão ter uma cefaleia de longo prazo lembrando que muitos deles já tinham uma cefaleia prévia então também não é incomum o paciente já ter uma história de cefaleia tensional ou enxaqueca e aí manter com a cefaleia crônica pós vasoconstrição cerebral reversível então concluindo a vasoconstrição cerebral reversível uma entidade clínico-radiológica que pode ser facilmente diagnosticada a beira-leito então a gente não precisa esperar reverter a vasoconstrição pra fazer um diagnóstico a gente vai ter as variáveis clínicas e de imagem que vão ajudar a gente o score que também tá disponível no medical e o tratamento geralmente é um tratamento de suporte a gente vai evitar os fatores vasoconstritores evitar o uso de corticoide e pra controle sintomático a gente pode utilizar os vasodilatadores como nemodipino e verapamil então é isso gente obrigada bem-vindos novamente aos novos fellows doutora bom dia parabéns pela aula viu doutora dá uma aula muito boa eu tenho uma dúvida no nos pacientes na nas mulheres por exemplo a mulher pós-parto teve a síndrome de vasoconstrição reversível e depois o parto ela quer usar o anticoncepcional que pode ser um dos fatores de risco já tem algum estudo alguma coisa que mostre que tem alguma recorrência ou não pode usar o anticoncepcional alguma coisa assim certo Ana boa pergunta e essa é a pergunta que a gente mais pega em consultório assim no paciente que a gente depois que teve a vasoconstrição o que eu posso tomar o que eu não posso tomar né então a gente não tem estudo mostrando por exemplo que os pacientes que utilizam fatores vasoconstritores depois da vasoconstrição vão ter mais vasoconstrição do que os que não utilizaram mas realmente é uma precaução né se a gente sabe que ele tem teve uma predisposição já teve um episódio a gente vai evitar os fatores vasoconstritores e algo que pode também causar vasoconstrição e principalmente no paciente que teve AVC ou que tem enxaqueca a gente acaba evitando o estrogênio né então nesses pacientes que precisam fazer algum método contraceptivo eu indicaria um método com progesterona um método de barreira o DIO né que pode ser de cobre ou de progesterona também pra evitar o uso do estrogênio que pode ser também um fator desencadeante né mas é muito mais comum a gente não ter recorrência da vasoconstrição mesmo com alguns fatores né então por exemplo paciente que já teve vasoconstrição e que engravida de novo gravidez e puerpério é um fator de risco você vai dizer que ela não pode engravidar então não né e aí a gente tem pacientes que depois engravidaram passaram pelo pós-parto e tudo bem não tiveram a vasoconstrição Obrigada doutora De nada Oi Eva tudo bem Vinícius aqui falando Oi Vinícius Tudo bem uma dúvida talvez uma provocação também em relação a pessoal MRI né a gente sabe que recebe-se geralmente como você fala não capta mas eventualmente pode captar né algumas coortes falando que até metade dos pacientes podem ter uma captação leve né nesse caso né como é que você faz pra diferenciar da anjeite por exemplo do sistema nervoso central ou se nesse caso realmente a clínica vai ser soberana e o pessoal MRI só atrapalha Boa pergunta também Vinícius e é aquilo que eu falei na aula né geralmente a gente não vai precisar da ressonância com parede de vaso né então com os critérios clínicos de neuroimagem a gente geralmente consegue fazer um bom diagnóstico né e o VSLOL tem que tomar muito cuidado porque apesar de ser mais comum não contrastar pode ter um contraste leve contraste mais suave né e o que é diferente também dos pacientes com vasoconstrição que tem um contraste mais intenso que a gente vê mais alterações né então acho que é um dado a mais não é algo diagnóstico né não é um exame diagnóstico para vasoconstrição é um dado a mais que pode ajudar às vezes na exclusão né de um angiite ou outras patologias perfeito obrigado doutora doutora eu não estou te ouvindo direito está um pouco baixo está baixo está me ouvindo agora sim fecha o microfone isso acho que não dá não está me ouvindo agora tá então eu costumo usar também outras características né como é que alunir por si o líquido inflamatório provas inflamatórias geralmente a dor de cabeça da vasoconstrição ela é autolimitada ela dura aqueles dias e depois ela vai revertendo né e e e e quando é muito mais frequente é muito mais provável a vasoconstrição reversível isso a gente tem também que colocar na nossa prática clínica né a angiite é muito a doença muito mais rara né eu eu conto nos dedos de uma mão quantas angiites eu vi na minha vida né e vasoconstrição reversível praticamente a cada dois três meses a gente sempre vê um caso ou outro né Eva eu queria eu queria mostrar um caso que eu peguei recentemente pra pra saber a tua opinião sobre esse caso é eu posso mostrar aqui claro aí aí você você vê e e dá a tua opinião tá ver se vocês vão ver tá bom vocês estão vendo minha tela tá abrindo ah só lembrando teve uma descrição recente de vasoconstrição com a erenumabe com os monoconais de chacique então tá interessante também interessante doutora depois compartilha com a gente esse artigo eu não tinha visto interessante vocês estão vendo a tela sim estamos sim doutora sim sim em meu caso Eva veja só 36 anos um paciente obeso era um paciente muito grande um homem ele tinha quase dois metros de altura 145 quilos ele não tinha era uma obesidade leve é porque a estrutura corporal dele era realmente bem grande tá hipertenso usava losartana hidrocloro uma hipertensão descoberta há poucos anos tá e ele tem histórico da família hipertensão ele é da raça negra ele teve a história foi essa um pico de pressão num episódio de estresse uma dor intensa na cabeça e a cabeça ficou dolorida daí ele esperou melhorar essa dor de cabeça não melhorou e no terceiro dia como a dor não melhorava a esposa insistiu pra ele ficar no socorro e no dia da entrada ele achava que o braço tava um pouco diferente o braço esquerdo uma meio alterada sensibilidade então ele foi pro pronto-socorro fez a tomografia e essa foi a tomografia que vocês estão vendo aí que é uma uma hiperdensidade espontânea nos sucos na região parietal direita tá vocês viram aí ele não fez líquor tá a gente não colheu líquor é eu digo que muitos desses exames às vezes passam como normal né doutora Mara acho que é uma coisa que vale a pena todo mundo sempre prestar bastante atenção e principalmente quando é lá em cima né às vezes a gente começa a ver lá embaixo aí chega no alto passa mais rápido veja aí assim ele internou ele nem internou pela neuroclínica como tinha HSA no laudo ele internou pela neurocirurgia veja só a neuroclínica não foi chamada aí ficou internado em UTI deram analgésico a pressão dele tava elevada nesses primeiros dias 180 190 150 deram até um hipertensivo pra ele ele fez uma angiotomografia tá que foi normal ele tentou fazer uma ressonância mas ele não conseguiu entrar no aparelho porque por causa do peso dele e o ombro dele não estrava no aparelho tá e aí como não conseguiu fazer uma angiotomografia e tinha um HSA o meu estiljão pediu já direto uma angiotomografia cerebral que veio também normal tá e aí me chamaram pra ver esse caso agora veja só o pico do estresse dele foi a tragédia ambiental do litoral norte ele estava na casa dele em Boiçucanga ele no dia da chuva na madrugada do sábado pro domingo ele ficou muito nervoso começou a largar a casa dele ele contando a história foi pra o fundo da casa a casa dele era numa encosta e eles ficaram ali e ele falou que foi um pânico o maior pânico da vida dele tá e aí como começou a subir subir, subir, subir chegaram os bombeiros e o pessoal mandaram ele sair da casa tá e aí ele saiu da casa aí eu vi esse caso eu vi essa história a gente fez um doppler pra ele com um grupo de vaso de atividade e foi normal eu revisei essa angiografia normal minha pergunta é tem relato de ataque de pânico de crise dessa forma causar vasoconstricção a gente pode dizer que isso foi um vasoconstricção ou não? certo eu acho que esse é um quadro típico de vasoconstricção assim se a gente for colocar o score a cefala é entrovoada com o HSA cortical ele já pontua oito pontos no score a gente não tem nenhuma outra causa pra esse quadro e muitas vezes a angiografia vem normal então como a vasoconstricção é uma alteração dinâmica ela pode ter revertido e a gente não pegou é isso pode foi com quanto tempo depois que fez a angiografia? é eu acho eu não tenho exatamente os dias mas eu acho que foi no D5, D6 porque eu vi numa quarta o negócio foi no domingo segunda, terça, quarta eu acho que foi D4 ou D5 sabe? eu ainda fiz o Doppler pra tentar ver se tinha alguma alteração de vai realmente ela não tinha entendeu? tá e eu nunca vi caso assim com crise uma crise adrenérgica que justifique a liberação de noradrenalina assim ao ponto de fazer isso eu nunca vi ele já era hipertenso então também a gente não sabe até quanto pegou a pressão dele naquela época porque pico hipertensivo também pode dar é mais comum pro PRESS a gente pensa mais em PRESS mas se a gente for contar que as características fisiopatológicas acabam sendo meio semelhantes acho que é uma outra possibilidade será que ele teve um PRESS a gente não viu uma ressonância bem o grau de diadema vasogênico então acho que pode ser algum grau de overlap também que aí um pico hipertensivo causou essa alteração e assim a outra dúvida é essa eu liberei ele ficou melhor a pressão mais controlada eu liberei ele com limão de pina e pedi a ressonância pra ele fazer de campo aberto que caiba ele pra gente tentar identificar alguma outra coisa realmente ele não conseguia fazer nos aparelhos do hospital mas era essa dúvida e aí pegando Mara pegando aí quanto tempo até quanto tempo depois eu posso acreditar nessa ressonância a ressonância eu pedi mais pra ver se tinha alguma outra alteração pensando na suspeita de vasoconstrição invencível enfim até quanto tempo eu posso acreditar digamos que ele só consiga fazer daqui a dois meses então aí corre o risco de vir negativo é o motivo você não pega o diagnóstico não pra fazer o diagnóstico o problema é esse que a Eva falou como é uma alteração que é autolimitada e melhora independente de tratar ou não muitas vezes você pode não pegar o ideal é você pegar e fazer o quanto antes né você sabe Eva que eu fiquei pensando aqui aí vocês pensaram talvez um até um estudo potencial de prospectivo de que pode ser feito até por telefone talvez né era de ligar pra esses pacientes que tenham por exemplo né uma cefala introvoada e com enfim a suspeita clínica exames normais né mas a suspeita é muito forte e por exemplo ligar ligar né fazer um check-up por telefone ou por tele a cada três seis meses por um período de um ano talvez pra avaliar né olha quais as medicações que você tomou teve algum quadro semelhante né enfim pra avaliar até o impacto posterior desse 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 grupo de população né porque você não vai randomizar um paciente desse na admissão um vai receber nemodipina outro não né um vou orientar o outro não isso não pode isso é antiético né mas talvez um acompanhamento né posterior e por um tempo desse pool de pacientes né que recebem alta ou mesmo que a gente veja né Mara no consultório o pessoal enfim que tem uma suspeita né isso é eu fiquei pensando aqui eu acho que falta falta muito estudo né como é uma doença subdiagnosticada né acho que falta bastante é super interessante a gente fazer acompanhamento existem alguns estudos poucos estudos prospectivos né que eu comentei com o uso de que mostram que realmente o uso de vasodilatador não melhorou o desfecho assim o tempo né de vasoconstrição e alguns estudos também mostrando a presença de cefaleia ou de alteração em avaliação neuropsicológica também após vasoconstrição interessante né às vezes os pacientes podem ter um pouco mais de ansiedade né em um quadro meio ansiedade de ansiedade ou depressão leve pós vasoconstrição também a gente tem alguns dados sobre isso mas eu acho que não sei se tem alguma coisa de longo né tipo um ano de prospectivo de acompanhamento enfim Eva então nesse caso por exemplo você colocaria como possível né não é um diagnóstico fechado mas pode ter acontecido um overlap por exemplo né ele tinha quantos anos doutora Amara 36 36 né também não é nada pra gente pensar em angiopatia amiloide né causando HSA cortical eu diagnosticaria como vasoconstrição cerebral reversível assim utilizando o score né o score típico outra coisa é essa questão do estresse né não é incomum não tem muito descrito em literatura mas não é incomum nos pacientes que a gente avalia com vasoconstrição falarem eu tava passando por um período de muito estresse ou estresse crônico mais recente acho que é uma coisa que também vale a pena a gente avaliar é algo que eu acabo ouvindo com frequência também dos pacientes Obrigada Eva muito boa apresentação obrigada alguém tem mais alguma observação alguma pergunta a gente se proteger porque é uma pergunta que eu vou falar sobre ela também a gente vai ter durante a apresentação que uma das meditações da vasoconstrição é a HSA na prática assim o paciente não está acreditando que tem uma vasoconstrição mesmo a gente tem também uma preocupação em relação a HSA nesses casos com monitorização de vasospasmo com se que vem a cerebra ao tarde do dia ou porque a patologia é outra a gente não precisa ter esse tipo de visualização que a gente teria por exemplo um paciente com a HSA na prática em plaza tem essa diferença a fisiopatologia é diferente a evolução é diferente mas a gente tem que ter a preocupação com a isquemia também esses pacientes já tem a vasoconstrição que é uma complicação da HSA então por isso que até quando a doutora Mara falou do caso que ele estava ficando mais hipertência e eles estavam baixando a pressão se a gente tivesse acompanhado desde o começo a gente não tinha orientado baixar muita pressão é um vasodilatador mas deixa ele se autorregular então acho que é super importante a gente se preocupar com a perfusão cerebral nesses pacientes por conta da vasoconstrição e é isso e descartar a neurisma acho que é super importante apesar de ter alguns pacientes com vasoconstrição terem essa neurismática a gente tem que descartar a doença mais grave sempre nesses pacientes na prática saber que a localização a fisiotatologia como ela falou é diferente a localização geralmente é totalmente diferente essas mais altas mais corticais você tem que lembrar desse diagnóstico lembrar que existem diagnósticos diferenciais essa HSA cortical você tem que fazer um diagnóstico diferencial principal o principal mesmo é com um trombose de B cortical tá com um trombose cremosas pequenininhas grandeias com remissárias ali do ladinho elas podem dar um HSA assim é um diagnóstico inicial que é importante você descartar e o manejo na fase mais aguda é esse que a Eva falou deixar bem tratado o paciente evitar antipertensivos e reduções mais agudas da pressão arterial porque como tem vasoconstituição pode fazer infartos cerebrais no local onde está com vasoconstituição então você não pode querer uma pressão normal em um paciente desse na fase aguda tudo estudo retrospectivo não tem nada prospectivo controlado tem dois estudos prospectivos de acompanhamento mas que mostram que também não tem nenhum tratamento específico muito bom obrigada a Bárbara tinha levantado a mão não sei se ela quer falar a Bárbara quer falar sou eu alô tudo bem é outra pessoa é o Irapuá que está falando é o Irapuá tudo bem é que eu estou da minha esposa Oi Evinha como é que está eu tenho uma pergunta você tem alguma experiência com milrinone nesses casos já usou alguma vez não tenho mas está descrito dentro dos vasos dilatadores intrateriais é algo que pode ser utilizado geralmente é uma doença que não compasse na maioria das casas não chega a evoluir de forma tão desfavorável mas eu tenho até um caso recente que foi um desafio na verdade terapêutico que foi um paciente com cicungunha ela teve em gene positivo e depois ela evoluiu com uma falência trovoada recorrente e típica mesmo de vasos de condição cerebral reversível até no score pontuava assim acho que 6 ou 7 era um score bem alto na época e tinha angiotomografia compatível e essa paciente ela externou começou a pré-investigação e ela começou a evoluir de forma desfavorável começou a ficar fácil ela sonolenta foi para a UTI então ela ficou rebaixou assim de forma rápida e aí não tinha muito o que fazer que controlou a pressão da paciente e ela mesmo com imodipina ela continuava piorando a despeito e a gente fez miurinone ela teve uma discreta melhora e acabou de panjiografia e fez miurinone interterial também e a paciente reverteu completamente o déficit mas aí a vasculite pode tem descrição de vasculite com chikungunya e a próxima tem mas não tinha licor normal licor negativo não tinha não tinha até tem e a melhor é com vasodilatador acho que fala também aquele teste terapêutico que a gente vinha falando ela tinha licor negativo e assim não aconteceu não foi foi um pouco depois da chikungunya não foi na verdade ela começou uma cefaleia em Tanderclap depois da chikungunya logo após só que ela persistiu durante uma ou duas semanas essa Tanderclap quando ela me procurou já tinha uma semana a chikungunya dos sintomas virais de febre dor no corpo mas a cefaleia continuava então ela teve uns três Tanderclap na semana assim algo bem bem tipo de de vasoconstituição mesmo e aí a antitomografia foi compatível o score é um score bem alto na época que eu tenho que rever que aquele score ajuda a diferenciar quando é uma vasculite ou inflamatória de uma vasoconstituição e ela respondeu a vasodilatador e tinha um licor negativo para a vasculite infecciosa a princípio ok eu acho que é isso assim nesse caso não tem um fator desencadente que a gente consiga identificar assim específico geralmente quando tem história de infecção é muito comum ter história de infecção respiratória de vasoconstituição nasal um alegre adeus e descongestionantes assim é o que a gente vê com frequência não sei que tipo de tratamento sintomático tem alguma coisa que isso também que isso incumplou e se tinha alguma medicação que pode ter algum efeito vasoconstituição a princípio não tinha a gente até mandou para publicação ele quando saiu manda aí para ver entendeu mas a princípio não tinha nada não não tinha nada específico não mas se a gente for pensar a vasculite geralmente não melhora com o uso de vasodilatador e o padrão também dela pareceu muito uma tender clap de repetição e aí para dar a pena olhar direitinho o padrão da dor e o padrão da vasculação isso tudo ajuda também obrigado 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 a todo mundo bom dia a todos obrigado gente valeu valeu beijão beijão